Vídeo mostrando pra vocês como fazer um jogo americano de canto mitrado. Eu cortei de largura 52 e de altura cortei 42. Você pode cortar menor. Eu quero fazer... Tirar, ó, pra fazer canto mitrado, 5 centímetros. Você não tá vendo. De largura, 40... De largura 52 e de altura 42, que eu quero tirar 5. Eu tirando 5 da altura, 42, vai ficar com 37. E eu tirando 5 da largura, vai ficar com 47. Então, como que... Ó, média 5 aqui, ó, 5. Aí, como que você faz? Veja, você pega, mede 5 e pega, ó, costura até o 4, que eu vou deixar só um, pra colocar pra dentro. Eu costuro 1 centímetro. Então, eu venho, pego, costuro 4 centímetros. Até no 4 centímetros aqui, rebato, reforço bem a costura, né? Um retrocesso. É, rebato, tem que fazer umas duas vezes. Aí, para aqui. E depois eu vou te mostrar como que fica. Vou fazer isso nos 4 cantos. Nos 4 cantos dele. Nos 4 cantos. Fazer esse mesmo processo, ó. 5 e 5. Só que eu vou fechar só 4. Fazer o retrocesso e vou te mostrar depois como é que fica. Vou fazer os 4 cantos. Tá? E volto pra te mostrar. Ó. Vou te mostrar. Pra que você consiga entender. Aqui. Aí. Você tem que costurar dessa maneira. Assim. Ó. Olha bem. Não pode costurar assim, ó. Você quer. Como eu falei. Você quer fazer 5, ó. Olha os 5. Só que você não pode costurar reto. Você pega aqui. Ó. Tá vendo? 5. Olha o tanto que tem que abrir. Depois eu vou te mostrar por quê. Eu não cortei pra te mostrar, ó. Vamos colocar. 3 centímetros. Você tem que colocar mais pra lá. Então, você faz assim. Você quer com 5? Você mede. Eu quero com 5. Então, essa ponta aqui. Essa ponta aqui. Fica com 8. Essa ponta assim. E aqui, ó. Não é difícil, não. Aqui com 10. É só você fazer assim. Eu quero com 5. Então, eu tenho que abrir. Pra dar o efeito do canto metrado. Eu tenho que abrir. Mais 3 centímetros pra cá. Ó. 3 centímetros. 1, 2, 3. Tá vendo? Aí, eu deixei. Fiz nos 4, ó. Deixi nos 4. Aí. Ó. Cortar 1 pra te mostrar. Deixa 1 centímetro pra dentro. Pra te mostrar. Cortar. Aqui. Aqui. Cortei só 1. Ó. Os 4. Agora eu vou virar. Vou te mostrar. Esse aqui é o que eu cortei. Aí, você abre a costura. É. Passa. Abre. Ó. E você vai. Deixa eu te mostrar. Como que fica. Depois. Vou cortar todas as 4. Ó. Essa aqui. Foi o que eu cortei. Ó. Como que tem que ficar. Esse que fica sobrando um pouquinho. É o que você vai virar. Um centímetro pra dentro. Você passa. Vai virar ele todinho. Todos. Ficaram com esse. Porque você vai fazer assim pra dentro. Vai passar. Então, se você não tiver muita experiência. Você linhava. Ó. Aqui. Ó. Aí, você abre. Tá pra dentro. Vou cortar. Os 4 que estão pra dentro. Vou acertar tudo. Passar. E passar a costura. Vai ficar todo certinho. Ó. Todos os cantos vão ficar certinho. Deu uma passadinha rápida. Ó. Deixa eu mostrar. Aqui. Lembra que eu ia fazer com 5. 4 ficaria aqui. E 1 que era a margem de costura. Pra ficar pra dentro. Pra costurar. Então, ó. 4. Tá vendo? E 1. Agora, só passar a costura em volta do todo. E tá pronto. Esse tecido que eu tô usando é um tecido que eu tenho aqui. O oxipor. Mas o bom é você usar a tricoline ou outro tecido assim. Pra fazer. Passar a costura e já mostro. Ó. Passei a costura e tudo. Olha como que fica a ponta. Tá vendo? Olha como que fica a costura a ponta. Tá? Fica assim. Aqui. E aqui. Como eu falei, ó. Ficou com 4. E 1. Coloquei pra dentro. Tá vendo? Tá vendo? Ficou. E por aqui também. Ó. 4 também. Tá vendo? Ó. 4. Coloquei 4. 4. E 5. E 4. Viu? Qualquer dúvida. Deixe nos comentários. Se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. E deixe seu joinha. Esse canal é um canal de variedade. Tá bom? Obrigado por assistir esse vídeo até o final. Tchau. 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 Tchau.